Bom dia, boa tarde ou boa noite e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre a forma correta de pedir para alguém analisar um vídeo do canal ou coletar outras informações aqui no YouTube. Bem, o YouTube disponibilizou o recurso de pesquisa para você solicitar que as pessoas possam avaliar o teu vídeo ou até mesmo coletar outros tipos de informações. Funciona assim. Observe que na região superior desse vídeo vai aparecer uma notificação com o nome Enquete. Dê um toque nela por favor. Veja que apareceu abaixo do vídeo no seu smartphone uma pergunta. Você já conhecia esse recurso? E também duas possibilidades de respostas. Sim ou não? Ao tocar em uma delas você terá um resultado parcial da enquete e eu posso fazer também essa análise posteriormente no painel de gerenciamento do YouTube. E aí, quer aprender a como criar uma enquete semelhante a essa para estar coletando informações? Então é só acompanhar o vídeo até o final. Vamos nessa! Na área do estúdio de criação, vá em Gerenciador de Vídeos. Em seguida, no vídeo que você pretende colocar a enquete, clique nessa opção e logo após em Cartões. Posteriormente, vá em Adicionar Card e na opção Pesquisa, clique em Criar. Agora você deve digitar uma pergunta, por exemplo, Enquete. Você já conhecia esse recurso? E posteriormente, até 5 possibilidades de respostas. Nesse caso, eu vou digitar somente duas. Sim ou não? Após isso, é só clicar em Criar Cartão, definir em qual momento do vídeo a notificação da enquete será exibida e pronto! Agora é só aguardar as respostas dos seus telespectadores. Espero que tenha gostado dessa dica, deixe seu like, se inscreva aí no canal para ajudar o nosso trabalho. Fique com Deus, galerinha, e até o nosso próximo vídeo. Valeu!